Ah, você não. Não é brincadeira, vai entrar, entra. Olha, de repente você está entrando no seu apartamento. No seu apartamento, apartamento modelo, né? Vamos explicar com calma. Esse daqui é um apartamento modelo, um apartamento decorado. Eu achei muito legal que o condomínio Belas Artes, Coelho da Fonseca, que está fazendo a parte de vendas. E eu achei legal porque é o seguinte, geralmente você vê apartamentos muito pequenos, com preço muito alto. Esse daqui é um apartamento de um bom tamanho por um preço muito bom. Esse é um apartamento decorado, eles já adiantaram. Vocês adiantaram o cronograma em quatro meses, né? Em quatro meses. A obra vai começar em outubro, começa agora dia 1º de junho. São quatro prédios baixinhos, tá? São quantos andares? São oito andares, são sete andares de apartamento tipo, e o último andar seria a cobertura do prédio. Por que eu estou dizendo baixinho? Porque essa aqui é uma Z18, uma área onde só pode construir prédio com até 25 metros de altura, tá? Você está de frente para uma Z1, uma zona estritamente residencial. Que é a Cintilapa. Cintilapa, né? Em frente a Cintilapa, tá? Esse é um exemplo de apartamento, você tem opção de plantas, você pode mudar. Esse daqui qual que é? Esse daqui é o de 118 metros, porque nós temos dois prédios de 118, dois prédios de 98 metros de herói. Tá, ok. Todos eles com duas vagas de garagem e mais um depósito também. Você pode mexer na planta. Esse daqui, olha, no caso é uma opção com uma sala íntima. Você quer ver só o sistema americano de suíte? Então, esse dormitório e o do lado são servidos pelo mesmo banheiro. E você tem, esses são três dormitórios, né? Com essa suíte americana e uma suíte mesmo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Esses armários embutidos? Vem também. Vem também? Todos os armários vêm dos dormitórios, né? Mesmo no menor quanto no maior, são três dormitórios também. Legal. E o da cozinha? Vem também? Também, vem. Vem também. Piso, você já entrega? O piso nós entregamos a sala com o taco e a parte fria em granito. Você vê que a cozinha é cerâmica. Opa, é legal o negócio, tá ok? E aí, olha, fora isso, a área aqui que eles têm do condomínio são seis mil e quantos? Seis mil e quinhentos e cinquenta metros, sendo dois mil e quinhentos metros de área verde e o resto praticamente é área de lazer. De lazer, né? Com piscina para criança, para adulto, quadra poliesportiva. Aqui na parte de estrutura do condomínio você tem sauna, tem sala ginástica já aparelhada, né? Que mais? Decoração no hall de entrada dos prédios. Salão de jogos também já. Salão de jogos. Já equipado também. Salão de festas. Churrasqueira. Você tem a churrasqueira comunitária, né? De todo mundo e tal. Mas tem também em todos os apartamentos, em qualquer planta. Em qualquer planta tem algumas modificações que nós fazemos também. Tá. E tem churrasqueira na... Na sacada. Na sacada. Em todos os apartamentos, churrasqueira na sacada. Churrasqueira na sacada. Legal, né? Ó, o que eles vão fazer? Eles facilitam o pagamento. Você tem 71 meses para pagar direto com a construtora. É isso? É isso aí. É isso. Né? Para maiores informações, visite o apartamento decorado. Esse daqui é o apartamento decorado, tá? Anota aí. Condomínio Belas Artes, rua Lauro Miller, esquina com a Chilin. Telefone. De segunda a segunda esse plantão, das 9h às 9h. Esse seria das 9h às 9h no plantão. E da Coelho da Fonseca. Qual que é? 887-1611, das 9h às 21h. Vou repetir o telefone. 887-1611, endereço. Rua Lauro Miller, esquina com a Chilin. Vem conhecer com sua família e eu tenho certeza que você vai gostar. Não perca.